E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma dica muito interessante pra vocês que é sobre o parágrafo style e o character style. Então basicamente essa ferramenta tem uma função que vai duplicar a velocidade de produção dos seus trabalhos. Então eu quero mostrar logo na prática e então vamos pro computador. Vamos lá. Aqui seria o índice, aí teria toda a nossa matéria, né? Aí chegando aqui embaixo, na parte do hook, eu quero mexer onde não tá muito trabalhado. Por exemplo, olha esse texto aqui, ele tá meio mortinho, digamos assim. Então eu quero ensinar pra vocês como funciona o estilo de parágrafo e o estilo de caractere. Bom, basicamente pra gente poder começar a mexer nessas funções, vocês primeiro precisam abrir a ferramenta. Como abrir a ferramenta? Pra começar a gente tem que ir lá em tipo, vai ter bem aqui ó, estilo de caractere e estilo de parágrafo. Aí você tem que selecionar aqui e vai aparecer na tela. O meu já tá aparecendo aqui no canto, então não vou clicar. Você pode apertar shift F11 e F11. Um vai aparecer o estilo de caractere e o outro estilo de parágrafo. Você vai organizar a sua área de trabalho aí pra gente poder começar. Beleza, se você fez isso, então vamos começar. Eu vou pegar esse texto aqui ó, por exemplo. Quero mostrar pra vocês como é que funciona o estilo de parágrafo. O estilo de parágrafo já diz, né? Vai mexer com o estilo do parágrafo. Então basicamente eu vou pegar esse parágrafo daqui, vou selecionar ele todo e vou pegar de cima e abaixo mesmo. Então pessoal, na verdade eu vou fazer uma coisa aqui pra facilitar a vida de vocês. Eu vou criar o nosso padrão que a gente criou bem aqui ó, no estilo de parágrafo. Clicando duas vezes. Clicando duas vezes aqui, eu vou mexer aqui no nosso formato básico de caractere e vou deixar ele em bold, pra ser mais fácil da gente visualizar a alteração que a gente acabou de fazer. Por exemplo, botei o parágrafo aqui todo em bold, os dois parágrafos. Na verdade isso aqui é uma linha tênue, né? Tipo, seguiu aqui reto e foi até aqui. Mas aí vamos supor, eu quero deixar só escrito banner aqui ó, banner. Eu quero deixar aqui o nosso padrão de parágrafo. Ou seja, eu quero tornar ele bold, só que sem eu ter que configurar lá em cima na nossa barriga de tarefa. Então, vou clicar aqui no padrão, Ariel. Ué, mas aí foi todo o nosso parágrafo. Por quê? É um padrão de parágrafo. Então o que a gente vai fazer agora? Vou ensinar vocês como mexer no estilo de caractere. Basicamente a gente clica aqui na nossa abinha de estilo de caractere. Vou mexer em banner, normalmente. Vou criar o padrão dele. Vou botar bold. Eu quero colocar ele um pouquinho maior que o normal. Vou colocar outra cor nele, no botão azul. Depois de colocar em azul, basicamente vocês já devem saber o que eu vou fazer aqui. Vou criar um novo estilo de caractere aqui ó. Vou colocar destaque em azul. Olha que interessante agora. Eu posso pegar qualquer trecho de texto aqui e dar um destaque. Vou botar awesome como destaque. Olha que legal. Basta clicar aqui em cima do nosso estilo de caractere. Isso aqui pode funcionar em cima até do nosso estilo de parágrafo. É claro que a gente tem que regular, né? O espaçamento aqui não ficou tão certo assim. E é assim que a gente cria os padrões. Então só pra recapitular. Basicamente o estilo de parágrafo funciona pra você mexer em todo o parágrafo. E o estilo de caractere serve pra elementos específicos. E tem outras ferramentas também de estilo que a gente vai explicar nos tutoriais futuros. Então espero que você tenha gostado. Põe sua opinião aí embaixo, se você gostou ou não. E até a próxima dica.